Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. E já sabe que hoje, pelo que eu estou a mostrar, vamos falar de um livro, mas vamos falar muito mais do que as páginas de um livro. Alguma dor cura a alma. Porquê será que Carlos Ferreira, jornalista leiriense, escolheu este título, depois esta capa? Porquê um livro sobre os caminhos de Santiago de Compostela? É isso que vamos perceber ao longo dos próximos minutos. Aproveito apenas para citar aqui um início do texto que está precisamente na contracapa. Há meia hora que espero, mas basta ver o céu negro de nuvens carregadas que ameaçam desabar para perceber o inevitável. O tempo está escuro, mais do que o habitual a esta hora. Na rua passam alunos, outras pessoas, a caminho do trabalho e algumas que denunciam o seu destino. Em casacadas e de chapéu de chuva em posição de resistir ao vento frontal. Esperar é nunca alcançar. Porquê será que Carlos Ferreira diz isto? Bom, ele vai nos dizer tudo já a seguir. Carlos, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e estares hoje aqui connosco. E de facto, um dia a vida levou-te a uma aventura. Uma aventura que tu começaste precisamente aqui em Fátima e decidiste ir até Santiago de Compostela. És jornalista há muitos anos. Como é que o jornalista e o peregrino conviveram neste percurso? Bom dia. As circunstâncias não são muito comuns. O que aconteceu foi que eu trabalhava numa empresa há 25 anos e por força das circunstâncias tive que deixar esse trabalho. E na altura, como acontece com qualquer pessoa depois de uma ligação tão grande a uma empresa, há sempre um momento em que tu pensas o que é que eu vou fazer agora. Não porque as pessoas não tenham capacidade para continuar, mas ainda assim hesitam e tentam fazer um balanço daquilo que fizeram e onde é que erraram, onde é que podiam ter feito diferente, porque é que as coisas falharam, porque é que acabaram. No fundo, numa relação de trabalho, como acontece com a relação entre as pessoas. Acontece que nessa altura, em conversa com um camarada nosso, o Francisco Santos, do Região de Leiria, ele disse-me, Carlos, agora não te precipites, não tentes já arranjar um novo trabalho. Eu, no outro lugar, fazia duas coisas. Ou ia de férias para o Brasil, ou ia fazer os Caminhos de Santiago. Vito assim, na altura, as duas coisas até nem fariam um grande sentido, porque são completamente, não têm relação absolutamente nenhuma. O que é facto, isto aconteceu em março de 2012, e passado um mês, eu dei para mim a pensar que se calhar ia fazer os Caminhos de Santiago, coisa, aliás, nunca tinha ouvido falar até então. e a 13 de maio desse mesmo ano, o que é facto é que estava a fazer os Caminhos de Santiago, a começar precisamente em Fátima, fiz 481 quilómetros até Santiago de Compostela, e na altura a minha intenção era passar tempo, ver o que é que acontecia, enfim, de alguma forma que esse tempo sozinho me levasse a reordenar a forma como eu queria ver o mundo a partir daí. O que acontece é que, obviamente, depois da primeira, segunda, terceira etapa, sendo jornalista, facilmente percebi que aquilo não poderia ficar só por uma experiência própria, digamos que o vício de ser jornalista não tinha morrido ao fim daqueles 25 anos de trabalho, e percebi que tinha uma história para contar. E a partir daí, aquilo que é e foi uma peregrinação transformou-se também numa reportagem. Na altura eu não trabalhava para o lado nenhum, e passei a ser um jornalista freelancer, e tornou-se óbvio que a única forma que eu tinha de publicar aquela reportagem era escrever um livro com ela. Foi isso que aconteceu. E daí resultou, precisamente, o livro Alguma Dor Cura Alma. Portanto, a circunstância, ou seja, tudo isto não começou por uma razão de fé, não começou por uma razão de trabalho, começou porque as circunstâncias levaram a que acontecesse assim, a que fizesse o livro. Claro que depois as coisas, não só a experiência que eu fui adquirindo ao longo do caminho, levantaram elementos de fé, levantaram elementos de espiritualidade, e levantaram também uma oportunidade de fazer uma reportagem, que é o que está no livro. Que é o que está no livro. Em termos do percurso, tu foste sozinho nesses 400 e muitos quilómetros? Sim, eu fiz o percurso todo sozinho, e na altura o caminho de Fátima para Santiago não estava marcado. Aliás, não há, efetivamente, um caminho de Fátima para Santiago, por razões evidentes. Santiago de Compostela tem mil anos, Fátima tem cem. Não há um caminho de Fátima para Santiago. Agora já há, como sabem, já há ligações nesse sentido. O que eu fiz foi seguir até Coimbra o caminho de Fátima, o caminho de Fátima, e daí sim para cima o caminho de Santiago. E fiz sozinho. Aliás, eu faço sempre o caminho sozinho. Melhor, comece sempre o caminho sozinho, porque depois, durante o caminho, vou encontrando pergadinhos de todo o mundo e, em algumas circunstâncias, caminhamos juntos, noutras ficamos nos albergues juntos, depois separamos, depois tem a ver com o estado de espírito de cada um. Se nos apetece conversar, conversamos. Se não nos apetece, seguimos a nossa vida, porque o caminho de Santiago é um caminho para fazer o próprio caminho. Ou seja, a nossa vivência de espiritualidade é do caminho propriamente dito. O objetivo não é o destino. Nós temos, evidentemente, temos um destino e temos uma meta, que é chegar a Santiago. Isso é óbvio. Mas não é isso que faz a experiência. É o percurso. As pessoas que encontras e a forma como te relacionas com as pessoas, com a natureza, com tudo isso. Essa ligação é que é importante. É a forma como a natureza vai mexendo no teu íntimo, que te leva depois a essas descobertas ou não de fé e de espiritualidade? É isso, porque, no fundo, o que eu descobri, agora é feito os seis caminhos de Santiago, no fundo, a coisa mais importante que eu descobri é que ainda há, ao contrário daquilo que no nosso dia a dia nos leva muitas vezes a querer, há pessoas efetivamente boas, há pessoas que dão sem querer nada em troca e há pessoas que já fizeram coisas por mim que eu duvido que alguma vez fizesse por elas. Isso é extraordinário. E quando eu digo isto, já me aconteceu chegar a aldeias, enfim, entre aspas, perdidas, ao fim de dez dias de caminhada, ao fim de dez dias de caminhada sem desfazer a barba, cansado, pessoas que nunca me viram, darem-me a chave da casa delas, eu ficar lá a dormir e o único recado é amanhã, antes de se ir embora, vai deixar a chave no sítio tal. E isso eu acho que é fantástico. Ainda há pessoas que fazem isso, pessoas que nos encontram e que são solidárias. Claro que não é só isto, também há, em simultâneo, também há quem faça negócios no caminho, também há quem explora hotéis, quem explora restaurantes, tudo isso. Mas isso, o caminho é, no fundo, uma estrada que retrata a própria vida. E lá vai encontrar tudo o que a vida tem, do bom e do mau. Mas ainda assim, consegue encontrar elementos que no dia a dia é difícil encontrar de gente boa. E isso, para mim, é a coisa mais espantosa que o caminho tem. Alguma dor cura a alma, tu retratas precisamente esta tua primeira aventura nos caminhos de Santiago. Porquê alguma dor cura a alma? O primeiro livro, esse livro, até tem uma, como eu ia dizer, uma carga mais durida sobre o caminho do que aquilo que ele é efetivamente. Porquê? Porque ele é escrito numa circunstância particularmente difícil. E, ao contrário daquilo que as pessoas às vezes exigem e pensam, os jornalistas não são particularmente diferentes das outras pessoas. A única coisa que fazem, diferente de algumas outras pessoas, é que o seu instrumento de trabalho é escrita. E tem uma técnica, mas não deixa de ser pessoas. Portanto, esse livro, claramente, é influenciado por esse momento difícil. Ou seja, os caminhos que eu fiz seguintes não são tão duridos como isso. São até mais leves, mais confortáveis espiritualmente, de uma aprendizagem diferente. Quando eu digo que há alguma dor cura a alma, é neste sentido. Nós, só perante algumas dificuldades, é que conseguimos perceber a importância das coisas. Ou seja, se nós tivermos uma vida completamente linear, em que as coisas todos os dias correm sistematicamente bem, provavelmente vão chegar ao fim da vida que tivemos uma vida mais ou menos bem. Portanto, aquilo foi tudo sempre mais ou menos bem, porque não teve nem picos completamente positivos, nem picos completamente negativos. Quando se sente alguma dor, quando tens alguma dificuldade, tu vais obrigar-te a reagir perante essas circunstâncias e provavelmente encontrar soluções que de outra forma não encontrarias. Portanto, daí, que alguma dor nesse sentido, e apenas nesse sentido, pode ajudar-te. Claro que não é a defesa de que alguém que se agride que vai resolver um problema, não é essa a questão. É o facto de caminhar todos os dias sistematicamente 25 a 30 km por dia, às vezes a chover, em isolamento, e se leva a uma introspeção, a um pensamento, a uma reflexão. O facto de encontrar as pessoas diferentes que têm histórias de vida, às vezes pensas que tens uma história de vida muito difícil e afinal estão ali pessoas ao teu lado, essas sim com verdadeiros problemas, e esse tipo de dor, esse tipo de circunstância, cura a alma, nesse sentido. Ou seja, dá-te algum conforto, leva-te a pensar a vida de uma maneira diferente. É por isso esse título. Aqui no livro, há pouco, quando eu lia neste trecho que tens na contracapa, dizia então que esperar é nunca alcançar. Eu acho que sim, porque nós muitas vezes perdemos demasiado tempo a refletir sobre aquilo que queremos fazer e corremos sérios riscos de tanto refletir que nunca chegamos a fazer nada. Portanto, há uma altura em que nós não devemos ponderar em demasiadas coisas. Se nos apetece fazer alguma coisa, nós devemos avançar para ela. É evidente que tudo nos aconselha a ter alguma reserva e alguns cuidados, até mesmo em relação ao caminho, por exemplo, que são óbvios, mas também não podemos estar sempre... Hoje não faço porque chove, amanhã não faço porque está sol, no outro dia não faço porque os filhos estão em casa, depois porque têm o trabalho e chega-se a uma altura que já é demasiado tarde para fazer qualquer coisa. Portanto, esperarem demasia é um erro. Quando as pessoas têm a convicção que devem fazer uma coisa, devem enfrentá-la. Correu mal, correu mal, pois às vezes corre, mas pelo menos tentou fazer-se e aprendeu-se alguma coisa com isso. Mas fica o sentimento que pelo menos tentámos, não é? Exatamente. Carlos, neste livro, tu além de retratar a tua vivência, dás também algumas dicas, não é? Para quem está a pensar, a aventurar-se assim a fazer este caminho. Sim. Bom, a primeira circunstância é querer ir. As pessoas têm que sentir uma vontade de ir. Não interessa a razão. Há pessoas que vão por motivo de fé, que vão por motivo espiritual, há pessoas que vão de bicicleta porque estão de esporto, há pessoas que vão fazer turismo, não interessa. Interessa o que é importante a irem. Depois disso, depende muito de cada pessoa. Há pessoas que, com uma pequena mochila, três t-shirts e um kit mínimo de higiene pessoal e pouco mais, conseguem fazer o caminho sem grande dificuldade. Há outras que precisam levar muito mais coisas. mas isso cada pessoa saberá avaliar as suas necessidades. As suas necessidades. Sendo certo, qualquer pessoa que não tenha nenhuma doença grave, física, algum problema de saúde, pode fazer o caminho. São 25 km por dia, normalmente, 5, 6 horas de caminhada. Portanto, normalmente nós o que fazemos é caminhamos de manhã, das 3 da manhã ao meio-dia, uma hora, e durante a tarde é para descansar, visitar alguma cidade onde estamos, porque depois, evidentemente, o caminho tem uma parte, tem essa parte mais espiritual de contacto que, no fundo, é caminhar para nos aproximarmos cada vez mais de nós. Ou seja, nós, quanto mais longe vamos na caminhada, mais nos aproximamos de nós. Eu acho que esse é o principal objetivo. Mas depois tem tarde em que nós convivemos com os outros, que vamos ver as cidades, que vamos aos restaurantes, que vamos fazer aquilo que é de alguma forma é turismo. As pessoas nestas coisas costumam ter algum preconceito em associar o turismo à espiritualidade. Não se pode ter esse preconceito. Portanto, essas coisas são compatíveis. Eu acho que qualquer pessoa pode fazer. Não é preciso ser nenhum atleta e também não é preciso fazer a correr. Portanto, é preciso fazer com tranquilidade e com vontade de querer fazer. Até porque tu já fizeste vários, não é? Há pouco dizias e vais sempre sozinho, mas no fundo pelo caminho há esses encontros dessas pessoas. Isto é um dos espíritos mais típicos, mais próprios de Santiago como Estela. Sim. Eu começo sempre sozinho. Mas já fiz o caminho do interior, o caminho do interior de Viseu até Santiago fiz sozinho, não havia ninguém no caminho. Este último também, porque foi um caminho feito pela primeira vez. mas nos outros encontro pessoas de diferentes nacionalidades com quem conversamos e conversamos sobre diferentes assuntos e normalmente num respeito muito grande de partilha, por exemplo. É comum nos albergues que há normalmente de 20 em 25 quilómetros nos caminhos marcados fazerem refeições comunitárias onde é vulgar haver um português a falar português um espanhol um inglês um japonês e todos nos entendemos e nunca não tenho conhecimento de nunca ter havido nenhum conflito especial é evidente que há casos de relatos de furtos de pequenos conflitos da natureza humana coisas que acontecem em todo lado ainda assim é um caminho completamente seguro onde não há a história de grandes casos de criminalidade por exemplo e onde as pessoas convivem geralmente em paz mesmo agora que o caminho este ano bateu um record com 300 mil peregrinos a pé ainda assim e onde já tem muitos turistas muito turismo ainda assim não há relatos de grandes conflitos a esse nível o que prova que ali há um sentido diferente de fazer aquele caminho as pessoas procuram ali um estado de espírito e um encontro com uma maneira de ver a vida diferente normalmente são pessoas já com alguma experiência de vida a maior parte das pessoas que fazem o caminho tem mais de 45 anos portanto são pessoas já com alguma experiência de vida também com alguma enfim não é que seja preciso muito dinheiro normalmente para fazer o caminho são precisos 30 euros por dia não mais que isso mas ainda assim é preciso alguma disponibilidade portanto há um conjunto de fatores que leva a que as pessoas tenham todas o mesmo espírito e o mesmo sentido quando querem fazer aquele caminho entretanto também fizeste parte escreveste pelo menos o prefácio do guia que foi agora recentemente lançado e que nos fala daquilo que é o caminho entre Braga e Santiago de Compostela o que é que este guião pode vir ajudar os peregrinos que querem fazer este percurso o que acontece é o seguinte a maior parte dos caminhos sobretudo os mais antigos e os mais conhecidos estão a ficar muito saturados com muita gente e há uma grande faixa de peregrinos que o que procura de facto é uma caminhada mais tranquila acontece que em 2017 eu percebi que havia uma associação que é a Associação de Jacobeia do Caminho Minhoto Ribeiro que desde 2009 andava a estudar um caminho histórico entre Braga e Santiago de Compostela que é o caminho da Geira Romana e dos Arreiros nessa altura eu percebi que se calhar embora ninguém ainda tivesse feito aquele caminho que seria interessante experimentar fazê-lo ele não está marcado não tem albergues tem que ser feito com GPS e aí já havia uma mistura entre aventura e espiritualidade quase naquele caminho e curiosamente os primeiros peregrinos que o ano passado fizeram esse caminho em Abril são três peregrinos peregrinos do Distrito de Leiria e eu fui o primeiro a fazê-lo em maio o primeiro peregrino a fazer sozinho aquele caminho nessa altura já com a participação de uma outra associação que é com a Deseda Viva da Estrada em Espanha o caminho ganhou uma dimensão muito grande porque os jornais espanhóis a quem o caminho de Santiago obviamente diz muito começaram a divulgar aquele caminho e quando nós fomos perceber quer as câmaras quer as associações de peregrinos quer os peregrinos de facto procuravam um caminho alternativo e aquele caminho é em muitos sentidos um caminho extraordinário e logo no primeiro ano no primeiro ano não foi o ano foi de maio até dezembro ele foi procurado por 100 peregrinos o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária colocava-se uma questão óbvia até por razões de segurança e de prestar um serviço aos peregrinos que era eles tinham que ter um guia ou seja apesar de tudo é preciso saber é preciso ter alguns cuidados mínimos saber onde é que se vai dormir onde é que se pode comer se há um problema qualquer como é que se recorre a uma farmácia a um táxi às autoridades e foi decidido então pela associação com o DZ da Viva fazer este guia este guia é precisamente isso tem as nove etapas que são aconselhadas para fazer os 240 quilómetros que tem esse traçado e tem dados sobre os sítios onde ficar que neste momento não são alberros públicos são pensões tem os traçados tem conselhos úteis tem as coordenadas de GPS para se poder seguir o caminho e o objetivo dessas associações é que a partir de agora se consiga homologar o caminho até o ano Santo Jacubeu de 2021 fazer daquele caminho o 11º caminho oficial de Santiago a ideia é que havendo mais alguns caminhos quem quer fazer o caminho tem mais opções de escolha e então evita uma saturação excessiva dos já mais conhecidos exatamente porque isso se for feito em excesso acaba por contradizer aquilo que nós queremos que seja o caminho ou seja nós queremos divulgá-lo às vezes é contraditório porque nós queremos divulgar mas não queremos divulgar muito ou seja aquilo tem que ter ali um termo em que não é muito fácil mas que seja seguro que tenha pregadinhos quanto baste mas que seja suficientemente confortável neste aspecto até porque nesta situação corre-se sempre o risco de que se há um caminho novo então agora quer experimentar o novo e deixando os outros até um bocadinho mais livres para este ficar mais saturado a ideia é um pouco essa e depois é assim este caminho tem além dos elementos históricos tem a primeira parte que é da Geira Romana que passa no Jerez é uma zona do ponto de vista da natureza espetacular do ponto de vista histórico também a estrada ligava Braga Braga era Augusto à Estorga e tem depois os arreiros que eram que levavam o vinho para Santiago de Compostela na altura da construção da catedral portanto tem vários elementos históricos tem muito património e é de facto um caminho muito interessante é difícil de ser massificado porque do ponto de vista físico tem alguma exigência porque tem muitas elevações muitas descidas neste momento ainda não tem muita infraestrutura não é muito difícil de ser massificado agora daqui a 10 anos não sabemos Em termos deste percurso há pouco dizias e estamos quase mesmo a terminar a nossa conversa que este tem algumas características especiais o que é que sentiste diferente neste percurso agora novo em relação a todos os outros que já fizeste? A principal diferença é o contacto com a natureza ainda mais menos intervencionada digamos assim pelo homem onde tu tens troços em que vais completamente sozinho e vês os animais assustados porque parece que é a primeira vez que vem uma pessoa é onde a natureza por exemplo no girejo ainda é original onde tu encontras aldeias e agricultura de pequena subsistência onde as pessoas ainda não ainda não não te entendem não te não chegam ao pato como se tu fosse um turista ainda ainda tentam perceber quem tu és o que é que andas aqui a fazer mas há um caminho de Santiago aqui mas porquê e é e isso essa experiência essa experiência de uma coisa que é original que ainda não não foi testada digamos assim é uma mais-valia para quem quer fazer o caminho com esse espírito claro que tem troços maiores porque não têm tantos apoios e isso é mais difícil de fazer mas também lá está sem alguma dor não se cura a alma não se cura a alma muito bem mesmo a finalizar Carlos por tudo o que já disseste aqui da tua experiência destas peregrinações todas destes caminhares até Santiago Compostela no fundo no caminho quem vai vai à procura acima de tudo de se encontrar a si mesmo sim por isso é que no caminho de Santiago é o caminho que é importante porque é esse percurso que te leva a refletir sobre aquilo que tu és eu costumo dizer que é como se no início do caminho hoje vou limpar o meu computador e no início do caminho começo a separar as pastas umas vão para o lixo outras vão para ali estas ficam penduradas para ver o que é que vou fazer e normalmente a partir do terceiro dia que é quando já não te lembras entre aspas da vida real tu começas a reordenar o teu computador a tua maneira de ser ao fim de um ano tu conseguires reordenar essas coisas tu reencontras-te o objetivo é mesmo esse é reencontrar-te mesmo quando vais em coletivo mesmo quando vais com outras pessoas pelo menos eu tenho essa experiência elas não tentam interferir quando tu ouve tu falas o que tu quiseres elas não tentam convencer de nada ouvem tu ouves trocas experiências mas ninguém está ali para convencer ninguém portanto tu estás mesmo em coletivo tu estás para te transformar a ti ou pelo menos para reordenar algumas coisas que tu achas que são importantes reordenar-se na tua vida claro que chegar a Santiago há pessoas que vão e o objetivo é chegarem à Catedral de Santiago cumprindo todo o ritual de fé de abraçar o apóstolo de ir ver a cripta tudo isso há outras que nem sequer vão à Catedral e há outras que têm outros rituais portanto o caminho ali é de facto o fundamental como eu disse há pouco é quanto mais longe vais mais perto ficas de te encontrar para terminar o que é que foi que tu sentiste que mudou logo em ti no final da primeira idade a Santiago como estela foi uma vontade enorme de querer começar outra vez o momento o momento mais triste de um peregrino de Santiago é quando chega a Santiago porque acabou o caminho e a vontade é começar imediatamente de novo se perguntar a um peregrino qual é o momento mais difícil da peregrinação é chegar à Catedral aparentemente parece um contrasenso mas o objetivo não é chegar lá mais ou menos o objetivo é chegar lá tens um sinal a vontade é enorme de recomeçar aliás os peregrinos que eu conheço passam uma grande parte do ano a planear ou fingir não a planear é só para estarem a falar do assunto na peregrinação seguinte porque aquela vontade é enorme a coisa que mais marcou logo da primeira vez foi cada vez que nós entramos na Praça do Obradouro a primeira sensação que eu tenho é mas já acabou até agora muito bem e agora terminamos nós esta conversa de matinais ponto de encontro marcado para amanhã fique bem Ângelos TV uma janela de esperança com Fátima mais perto de si e aí e aí